Vamos Tricolor, hoje estou aqui pra te apoiar Vamos Tricolor, hoje estou aqui pra te apoiar Fala rapaziada, vou começar com mais um vlog aqui pra vocês Hoje jogo que dá a semifinal da Copa do Nordeste Então, quem tá falando é o pretinho oficial Já segue aqui o meu Instagram, tá bom? Ó, vlog hoje Semifinal da Copa do Nordeste Fortaleza e Náutico E você, entrou no Youtube, caiu aqui por acaso Já se inscreva, tá bom? Se inscreva, deixa o like, comenta, compartilha pra todo o Tricolor Tá certo rapaziada? É 5h45 da tarde, tá bom? E vamos pra Arena Castelão, tá bom? A do vlog vai estar pesado hoje pra vocês, certo? E vamos pra cima lá Yeah, I'm way too caught up in these towns Tell me that you're not that stupid Tell me that you're not that stupid Tell me that you're not that stupid Yeah, I'm way too caught up in these towns Walk with me and know you got it good 3, go! É, pai Bora, papai! Uuuuuh! Cuida, cumpadre, eu comecei meu vlog aqui pra TV Leão, tá ligado? Cuida, é o Lion! Ó, vou falar o resultado aí e as estatísticas de vocês que estão aqui no Fortaleza jogando aí, vai! 3x0, fácil, fácil! 3x1 Fortaleza! E aí, Fala o teu placar aí pra galera aí! Vai derrazer o Leon! O que é o gol? O gol, o gol! Não não! Sabe não? Eu tenho que ir até do goleiro! Mas sei não, com esse meganinho! Não, só um gol, um gol! De 3, de 2x1... Moisés! Dois gols do Moisés! Hoje tem gols do Pikachu também! Hoje tem gols do Pikachu, o meu placar é 2x0, viu rapaziada? Cuida no vlog! . 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 Futebol, meu Deus, vai dar o show no TV Vou levar com o beijo e rojão E meu grandeza pra fortalecer Futebol, meu Deus, vai dar o show no TV Vou levar com o beijo e rojão E meu grandeza pra fortalecer Futebol, meu Deus, vai dar o show no TV Vou mandando um forte abraço Pra toda a galera, eu sou tricologista O grupo já era, tem forma fazende Com uma atitude, quem comanda é o meu Futebol, meu Deus, vai dar o show no TV Futebol, meu Deus, meu Deus, Futebol, meu Deus, vai dar o show no TV Futebol, meu Deus, vai dar o show no TV Futebol, meu Deus, vai dar o show no TV Futebol, meu Deus, vai dar o show no TV O que é doido, caralho? Uhul! Eu tenho que respeitar essa torcida! Quem for da turma pode se ajudar? Quem não for, vamos quebrar! Quem for da turma pode se ajudar? Quem não for, vamos quebrar! As o Corado Federales! As o Corado Federales! As o Corado Federales! Seus aleijou, Reizeis! Esse牢 philosophical usou! Foi Graham Savantino-Zensees de Associação Os Corou da Turma Federales! Outra vez, odeio, odeio Outra vez, odeio, odeio Vem Outra vez, odeio, odeio Começou o primeiro tempo Começou Olha que graça Não é porra nenhuma aqui, velho Vamos no palo Não é porra uma aqui, velho Vamos no palo Vamos no palo quelle que glútea seja É o tempo Vamos no palo Vamos no palo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL